Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luck Fischels, e durante o mês de novembro está acontecendo o Novembro Nacional, que é um projeto que eu criei junto com a Tati Duranes. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse projeto, apresentando ele e também com a minha tibiar do mês. Eu vou deixar o link aqui em cima nos cards pra vocês assistirem o vídeo. Mas esse projeto nada mais é do que a gente ler mais livros nacionais do que a gente normalmente costuma ler. Pegar pra ler livros de autores independentes, que não são tão conhecidos ou hypados, livros que contenham características do nosso Brasil, né, tanto da cultura quanto dos povos. Junto com esse projeto do Novembro Nacional, então, a gente criou a Book Tag Brasilidade, que contém sete perguntas relacionadas especificamente a livros nacionais, né, claro. E pra cada pergunta da Book Tag, eu escolhi duas respostas. Uma delas vai ser de um livro que eu já li, indicando pra vocês, e outra vai ser de um livro que eu quero ler, relacionados àquela pergunta, né. Antes da gente começar, então, já curta o vídeo ali embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações. É muito importante que você confira se o sininho tá ativado ali nas notificações em todos e não em personalizado, pra que você receba a notificação de todos os vídeos. Me acompanhe também nas minhas redes sociais, todas elas são arroba luckfishels, e eu tô postando direto lá tudo sobre o Novembro Nacional, os autores indicados de cada dia, indicações de livros e também outros produtores de conteúdo que estão comigo e com a Tati no Novembro Nacional. Então vamos lá, vamos começar a responder a Book Tag. Eu tô com as sete perguntinhas anotadas aqui no celular, e a primeira é Mostra que o Brasil é um país extenso, um livro que não se passe no eixo Rio ou São Paulo. Então, de livro que eu já li, que se passa fora do eixo Rio e São Paulo, foi A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli. Ele se passa em uma cidade do Ceará, e o protagonista consegue ouvir as orações das pessoas daquela região, daquele local. Então ele é como se fosse um realismo mágico, e a escrita da Socorro Acioli é uma escrita muito maravilhosa, gente. A forma como ela ambienta a história no Ceará é muito bom de ver, assim. A gente sente como se a gente estivesse lá mesmo, nas ruas, presenciando aquelas situações, e eu realmente adorei quando eu li. E o livro que eu quero ler, que se passa fora do eixo Rio e São Paulo, é Desejo e Honra, da Tatiana Durans. Sim, a Tati que tá no Novembro Nacional comigo. Esse livro da Tati, ele é um romance de época. Ele se passa em Minas Gerais, então tem toda aquela coisa das plantações de café e tal. E além de ele ser um romance de época, ele tem também uma pitadinha de sobrenatural, tem alguns elementos sobrenaturais na história. Isso é o que mais me chama atenção. Eu li esse livro no passado, antes dele ter essa reedição que ele teve agora, com nova capa, enfim, a história totalmente reformulada. E eu já tinha gostado muito, e agora que vai ter essa pegada sobrenatural, eu acho que eu vou curtir muito. Eu tô muito animado pra reler esse livro, porque vocês sabem o quanto eu gosto da escrita da Tati Durans. Eu acho ela uma escritora incrível, não é porque ela é minha amiga, porque realmente ela escreve muito bem. As histórias dela são uma delícia de ler. Pergunta número dois. Nosso país é feito de vários povos. Um livro que seja escrito e barra ou, né, protagonizado por um personagem não branco e ou autor não branco. Aí o livro que eu li pra responder essa pergunta foi Marcados do Kai Rossan, mas eu não li ainda essa edição aqui, que chegou na minha casa. Que é a edição nova e reformulada da história. Eu li na primeira versão desse livro, alguns anos atrás. Inclusive tem vídeo resenha aqui no canal. E agora eu sei que com a história reformulada, ela tá muito mais legal. Além de trazer representatividade de uma protagonista negra, a gente tem também representatividade LGBT. A gente tem isso numa narrativa de thriller com uma pitada de slasher, que o autor adora. E essa edição tá linda também, gente. Eu achei que a Rocket Editorial arrasou muito, muito na edição. Ela tá muito linda por dentro. Olha esses inícios de capítulo, gente. E a diagramação em si tá muito boa. Eu acho que o tamanho da fonte, espaçamento, tá tudo muito, muito bem feito. Esse é o autor, o Caio Rossan. Inclusive, ele é um dos autores que tá no nosso projeto do Novembro Nacional. E se na versão mais antiga da história eu já recomendava pra vocês, essa daqui com certeza, né? Eu espero muito em breve poder fazer essa releitura também, né? Porque a escrita do Caio já era muito boa no passado. Agora então, meu Deus, eu sei que eu vou amar. E a resposta do livro que eu ainda quero ler, que seja escrita ou protagonizado por um autor não branco, é Como Dançam os Lírios do Mar, da Marcia Moura. Ele é um romance de recomeço de vida, assim, onde a personagem precisa abandonar tudo. E durante esse recomeço de vida, ela descobre segredos da família dela. Então tem toda aquela coisa de segredos enterrados no passado e que a protagonista precisa descobrir, né? Pra ter esse recomeço da vida dela. E tudo isso bem regado com um pouco de drama, já que a protagonista tem alguns traumas do passado, traumas de infância dela. Eu acho a capa também muito fofinha, gente. Muito bonitinha. Acredito que seja um livro que vai me emocionar. E ele também tem menos de 200 páginas. Tem 170 poucas páginas, mais ou menos. Então acredito que seja uma leitura que vai ser bem rápida. E a Márcia também é uma das autoras que tá com a gente no Novembro Nacional. A pergunta número 3 é... Todo mundo merece ser visto. Um livro que contém algum tipo de minoria ou autor que pertence a uma minoria? A resposta, então, do livro que eu já li é... Não contém Manual de Instruções, que é um romance LGBT, onde um dos protagonistas, ele tá no espectro autista. E ele é um autor que é bem famoso de livros de crime, assim, como se fosse uma Agatha Christie dos nossos dias, sabe? E ele tem que enfrentar todas essas coisas relacionadas ao espectro autista no dia a dia dele, junto com a carreira, né? Porque tem que ter contato com os fãs e pessoas esperando dele, continuação de livros ou livros novos, a questão dele como agente literário. E além disso, ainda vai ter um romance que vai dar uma turbulada na vida dele. Eu gostei muito, muito mesmo desse livro quando eu li. Eu achei ele bem tocante. Eu gosto de livros que tratam questões de saúde mental, né? Essa questão do personagem estar no espectro autista foi muito interessante e enriquecedora durante a minha leitura. E do que eu quero ler, eu escolhi Vários Começos Sem Um Fim, do Lucas dos Reis. O Lucas dos Reis era booktuber. Ele tinha um canal chamado Estante Quadrada. Ele também trabalha na área de marketing da Galera Record. E ele lançou esse livro de contos, inspirado em acontecimentos da Bienal. São histórias de amor que não deram certo pra nenhum desses personagens. Eu acho que deve ser uma leitura bem interessante, bem inusitada. E por ser um livro de contos, deve ser rapidinho também. E já que tanto o autor quanto os contos são LGBTs, se encaixa perfeitamente nessa pergunta. E eu vou botar mais um livro de bônus aqui, pra dar uma roubadinha de outro que eu quero ler. É o Apague as Luzes ao Anoitecer, também da Tati Durand, assim como o Desejo e Honra. Claro que eu tinha que puxar uma sardinha pra minha amiga, né? Esse livro da Tati é um terror com suspense e que também traz um pouquinho ali de hot e romance sáfico. Então, eu quis colocar ele como resposta nessa pergunta pra ter também um romance sáfico junto. Gente, essa capa, essa capa desse livro é a coisa mais linda, né? Só de olhar pra ela já dá vontade de ler. Eu não sei quando que eu vou conseguir ler ele, mas eu espero que seja em breve, porque eu tô muito animado pra essa leitura. Pergunta número 4. Extensa a natureza. Um livro que tenha cenas ou se passe em florestas, rios, mares, sertão, etc. A gente sabe, né? Que o nosso Brasil, ele tem aí um bioma incrível, né? Bem completo. E eu quis trazer essa pergunta pra gente falar livros que tragam essa questão de natureza, né? E do livro que eu li pra responder essa pergunta, eu escolhi Nosso Último Verão, da Thaís Bergman. Esse livro também se passa fora do eixo Rio e São Paulo, né? Já que ele se passa aqui no meu estado, em Santa Catarina. E a protagonista passa sempre os verões da vida dela em um lago. O pai dela tem uma casa no lago e tal. E aí ela vai todos os verões pra lá, mas algumas coisas aconteceram aí que esse vai ser o último verão que ela vai poder passar lá. Então ela quer aproveitar muito com os amigos dela esse último verão. Aproveitar cada dia, cada momento ali, né? Daquelas lembranças que ela vai levar pro resto da vida. E além disso, tem um romance muito fofinho e também engraçado em vários momentos porque a escrita da Thaís é sempre super divertida. E o que eu quero ler dessa pergunta é o Tarumã, Paixão e Caos, que é do Marvin Cross. Esse é um livro que se passa no norte do nosso país, né? Então ele tem essa questão da cultura nortista. Ele traz elementos do nosso folclore brasileiro. Ele é uma mistura de terror com fantasia. E ele tem também protagonismo indígena. Então, assim, gente, esse livro tem vários elementos, assim, super brasileiros, né? Trazendo essa coisa bem da brasilidade. E vocês podem ver pela própria capa ali, que tem uma floresta, né? Então ele tem muito essa questão da ligação com a natureza por conta tanto do protagonista, que é indígena, quanto também por causa do nosso folclore. E ele pode ser meio que considerado uma ficção científica também porque ele se passa no Amapá em 2042. É um livro, gente, que eu tô ansiosíssimo pra ler. A pergunta número 5 é Mágico e assustadoramente distópico. Um livro que tenha fantasia barra folclore brasileiro ou uma ficção científica que aborde temas brasileiros, como distopia e outros? Eu não queria responder o Tarumã, né, claro, porque já foi pra resposta da pergunta anterior. Mas eu escolhi O Mago Revolucionário, que eu li ele recentemente, agora no novembro nacional. Era um dos livros da minha TBA. Em breve vai sair um vlog aqui no canal falando melhor sobre essa leitura. Mas esse é um livro que se passa em um continente que é inspirado no Brasil, chamado de Aracum. E a gente tem muitas questões políticas e disputas e revoluções aqui. Ele traz bastante elementos brasileiros, tanto animais brasileiros, né, quanto também questões de plantas, frutas, enfim. E, além disso, ele traz uma questão de espiritualidade aqui também, que tem a ver com espiritualidade dos povos nativos e tal. E ele é meio que um tapa na cara político. Mas eu vou falar melhor desse livro pra vocês no vlog. Vocês vão saber todas as minhas impressões sobre ele. Ah, eu não falei na pergunta anterior, mas o Marvin Cross, que é o autor do Tarumã, ele também é um dos autores do Novembro Nacional, e o R.M. Albuquerque também. E, além do Mago Revolucionário, aqui do R.M. Albuquerque, ele tem um conto que se passa no mesmo universo aqui do Mago Revolucionário, que se chama A Senhora das Antas. Eu ainda quero ler esse conto esse ano. Ele é bem curtinho, acho que tem 22 páginas. E eu acho que vai ser ótimo pra eu completar a minha experiência de leitura aqui com o Mago Revolucionário. E de um livro que eu quero ler, trazendo essa coisa da fantasia, do folclore brasileiro, eu escolhi O Grande Hotel Brasil, que é do Fernando Couto de Magalhães. Esse livro é ambientado no Nordeste do Brasil, onde existe um hotel que coisas estranhas acontecem. Ele é um suspense com mistério relacionado a esse hotel. E também ele traz alguns elementos de terror psicológico. Todos esses mistérios, né, esse sobrenatural, aí tem a ver com o nosso folclore brasileiro. Então a gente tem criaturas aí do nosso folclore no livro. E eu acho muito interessante que na sinopse fala se você quer visitar esse hotel tão diferente e tal. Mas se você quer visitar, toma cuidado porque você não vai conseguir sair. Eu fiquei bem curioso por essa sinopse e também é um livro que eu não vejo a hora de ler. Vamos pra pergunta de número 6, que é assim. O Brasil é noveleiro e futebolístico, mas também ama outras coisas. Um livro com uma história leve como uma novela, que tenha presença de algum esporte como futebol, ou que contenha outros costumes brasileiros. Como, por exemplo, um churrasco no fim de semana, uma viagem pra locais turísticos, entre outros gostos brasileiros. Aí, de um livro que eu li, eu escolhi a Arme Escarlate. Eu tenho ele no físico, mas eu não sei onde é que ele tá. Eu dei uma olhada aqui na minha estante, mas eu não achei. Mas enfim, esse é um livro que se passa no Rio de Janeiro. E ele traz coisas relacionadas ao Rio mesmo, sabe? Porque tem cenas que se passam no Arco da Lapa, tem cenas no Corcovado. A gente tem um protagonista negro, que é da periferia, e ele vai pra uma escola de magia, que fica dentro do Corcovado. E a história traz vários elementos bem brasileiros. A autora pegou, assim, a questão de magia, aquela coisa europeia, né? E transformou tudo pra algo no Brasil, sabe? Como que seria tal e tal coisa de elementos mágicos europeus do Brasil, sabe? Tem tudo isso no livro. Tem uma resenha aqui no canal desse livro, que é bem antiga, mas que ela bombou bastante. Se vocês quiserem assistir, ó, vou deixar aqui em cima nos cards o link. Eu lembro que eu gostei demais desse livro. Ele também aborda questões brasileiras que são problemas do nosso país, como, por exemplo, tráfico. Tem umas coisas bem pesadas nesse livro, mas eu amei quando eu li. E de um livro que eu quero ler, que traga esses elementos que nós gostamos do Brasil, né? Da cultura brasileira, eu escolhi a duologia Bate e Volta, da Jessie Correa, que é uma comédia romântica. Essa comédia romântica, ela traz questões relacionadas a reencontros com pessoas do passado, né? Ter segundas chances. Além disso, também ela tem a presença do futebol. Então, a gente tem futebol ali no meio da história. Então, uma coisa, assim, muito brasileira, né? Não tem como ser mais brasileiro do que um livro que tenha futebol. E ele é ambientado na Serra Gaúcha. Então, imagina uma comédia romântica, assim, tipicamente brasileira. E como são só dois livrinhos, né? Uma duologia, assim, vai ser rapidinho de ler. Eu quero muito ler esse livro. Eu acho as duas capas lindíssimas. É aquele livro que você olha e você pensa, nossa, eu vou me divertir com essa leitura. E a sétima e última pergunta, gente, é... Só que como eu, juntamente com a Tati, somos aí os criadores do Novembro Nacional, eu vou indicar os autores do Novembro Nacional. Então, a gente tem a própria Tati, né? Tatiana Idorães. E os livros dela que eu já indiquei aqui. O Desejo e Honra, o Apague as Luz da Noitecer. Ela também tem alguns contos. Tem contos de fantasia. Tem um conto sobre fadas. Um conto sobre um reino. Ela tem uma trilogia de fantasia também, que é a trilogia Arcantates. Tem o Marvin Cross, que eu já falei aqui também, que é o autor do Tarumã. E também, gente, ele é autor da série Desapaixonante, que é uma série que ela foi escrita no formato de série de TV, como se fosse um Friends, assim. Que, basicamente, dois amigos, eles criam uma agência pra fazer as pessoas que não querem mais estar apaixonadas por alguém se desapaixonarem delas. Então, vocês imaginam a confusão que é esse livro. É muito divertido. Inclusive, tem resenha do primeiro e do segundo livro aqui no canal também. Eu vou deixar o link do vídeo aqui em cima nos cards. Outro autor do Novembro Nacional é o Caio Rossan, né? Que eu já falei aqui do Marcados. E ele vai estar também numa antologia chamada Motivo Torpe, que é um projeto no Catarse, que tem 15 autores nessa antologia. E ele traz uma fantasia com seres imortais e com mistérios. Eu acho a capa bem linda, bem diferentona. E é um livro que eu quero muito ler. Outro autor do Novembro Nacional é o R.M. Albuquerque, que é o autor dos livros que eu já mostrei aqui, O Mago Revolucionário, né? E o conto A Senhora das Antas. Que, como eu falei, o livro vai ter vlog de leitura aqui no canal. Então, aguardem que logo vem aí. A queridíssima Eline Sato, que é a autora de um romance barra drama chamado Sara, que trata sobre saúde mental. Esse é um livro que a protagonista é mais adulta, né? Ela já tá na faculdade e tal, na faculdade de medicina. E ela sonha em se especializar em atendimento de pessoas que estão no espectro autista, né? O TEL, o transtorno do espectro autista. Eu achei essa sinopse bem diferente. E por trazer essa questão de trabalhar com saúde mental, assim, eu acho que deve ser muito interessante esse livro, bem profundo. E ela também é autora do Segredos do Passado, que é um romance mais adulto. Que traz um suspense, com mistério, assim. E ele aborda mais essa coisa do psicológico, né? Aquele tipo de suspense que ele é psicologicamente intenso, sabe? Que aí o suspense vai revelando os segredos e deixa a pessoa, assim, eufórica. Meu Deus, quero saber o que tá acontecendo aqui. Também é um livro que eu tô bem curioso pra ler. Outro autor do Novembro Nacional é o GFC Scopel, que é autor de O Legado do Gelo. É um livro de fantasia com suspense, que traz diversidade também. Tem bastante representatividade, né? E pros fãs de aventura, tem uma questão dos personagens se juntarem numa equipe, né? Irem em uma missão. E eu sei que é uma fantasia mais madura, sabe? Em relação aos personagens, aos acontecimentos. E é bem um tipo de fantasia que eu tô procurando ultimamente, sabe? Umas fantasias que sejam mais maduras mesmo, mais fortes, assim, profundas. A outra autora do Novembro Nacional é a Jess Correa, que eu já respondi um dos livros dela aqui, numa das perguntas da TAG, né? Da duologia Bate e Volta. E ela lançou recentemente também um livro chamado Morangos com Chocolate, que é uma comédia romântica com drama. Tipo, uma dramédia romântica. Traz aquele plot de friends to lovers, sabe? Amigos que acabam se apaixonando. E, gente, esse livro, ele é ambientado nas praias aqui de Santa Catarina. Eu moro em Florianópolis, Santa Catarina. Então, assim, ler um livro que ambiente praias daqui vai ser muito legal. E, além disso, o livro ainda aborda temas bem importantes, como a questão da violência urbana e do racismo. Eu tô bem curioso pra saber como que a autora mesclou nesse livro essa coisa mais good vibes da praia e tal, com esses temas mais sérios, né? Como a violência urbana e o racismo. Mas, sabendo que é uma comédia romântica com drama, né? Essa dramédia aí, já dá pra imaginar um pouquinho como que pode ser. Outro autor do Novembro Nacional que eu indico pra vocês é o Jonathan Zonta. Ele é autor do livro Nosso Infinito, que é um romance super levinho, assim, um romance adolescente, que traz alguns mistérios, em que os personagens acabam se reencontrando no sentido de que eles precisam se unir pra encontrar o cachorro de uma vizinha que desapareceu. Então, ele tem esse mistério e essa busca. Além de se passar também no ambiente escolar, aquela coisa de baile de escola, de ensino médio. E essas relações entre os personagens são bem abordadas no livro também, trazendo essa questão de união e amizade. A Márcia Moura também é outra autora do Novembro Nacional, autora de Como Dançam os Lírios do Mar, que, como eu falei pra vocês em uma das respostas aí das perguntas, é um romance de recomeço, onde a protagonista tem vários traumas de infância, vai descobrir vários segredos de família, quando ela vai tentar recomeçar a vida dela. E que também é uma leitura rápida aí, porque tem menos de 200 páginas. A gente tem também a Fernanda Silva, que é autora de Gatilhos Poéticos, que é um livro de poemas, que aborda a força feminina, memórias, lembranças da autora. Essa é uma autora nordestina, que traz aí todas as suas experiências de vida nesse livro. E o livro também, ele é bem curtinho. Ele tem menos de 150 páginas, gente. Então, por ser um livro de poema e ser tão curtinho, vai ser super rapidinho de ler. E por fim, no Novembro Nacional, nós temos o Rafael Salles, que é o autor da antologia As Crônicas dos Mestiços e do livro Semente de Âmbar. O Semente de Âmbar, ele tá em pré-venda agora. E As Crônicas dos Mestiços, né, é uma antologia de contos ali. E os dois livros se passam no mesmo universo, só que as leituras são independentes, né? Você não precisa ler um pra ler o outro. E ambos são fantasias urbanas, né? Que trazem aventuras aí sobrenaturais. Também abordam elementos do nosso folclore, né, mitologia nativa. Tem representatividade LGBTQIAP+. E tem batalhas e conflitos aí com seres celestiais, seres abissais. Eu acho que vai ser o tipo de fantasia que eu vou amar quando ler. Ufa, essas foram, então, todas as minhas indicações pra vocês de vários livros nacionais, recheados aí de muita brasilidade, de minorias, de características específicas do nosso país. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu bastante trabalho trazer todos esses livros aí. Mas eu amei criar essa tag, tô amando o Novembro Nacional com todos esses autores incríveis, né? Fazer esse projeto em parceria com a Tati Durand está sendo maravilhoso. Se você chegou até aqui e ainda não deu like no vídeo, né? Clique em gostei ali embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você curtir o vídeo ajuda bastante com que ele seja mais divulgado aqui dentro da plataforma do YouTube. Me siga também nas minhas redes sociais, todas elas, arroba luckfishels. Não deixe de me seguir principalmente no Instagram, porque eu tô sempre atualizando vocês lá com o Novembro Nacional. Trazendo várias dicas aí todos os dias. E claro, se você for comprar alguma coisa na Amazon, que seja nessa Black Friday, enfim, ou em qualquer momento, por favor, compre com o meu link da Amazon. Ele sempre fica ali embaixo na descrição do vídeo. Você pode comprar qualquer item da Amazon. Não precisa ser só livro. Qualquer item do site, você comprando pelo meu link, você não paga nada a mais do que o valor que você já pagaria normalmente na sua compra. E eu recebo uma pequena comissão. Então, ao invés do dinheiro ficar todo pro Jeff Bezos, pelo menos dê aí a comissãozinha pra pessoa que tá aqui produzindo conteúdo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e dessas dicas, e que a gente se veja no próximo. Tchau!